Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa nessa manhã de terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e agora o nosso conteúdo vai ser o uso da letra G e do GU. Crianças, para que a gente possa fazer uso correto do G e do GU, a gente precisa explorar uma habilidade específica. Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas F, V, T, D, P, B e correspondências regulares contextuais G e J ou G e GU. Nesse caso, durante todo esse ano, a gente já explorou todas essas letras ali, o F, o V, o T, o D, o P e o B. E aí, também já exploramos o G e o J, tanto é que na aula passada, por exemplo, a gente explorou bastante a letra G, vocês lembram? E agora a gente vai dar continuidade a isso. G ou GU? Olha a dúvida que esse menino está. E isso é muito recorrente quando a gente está sendo alfabetizado, quando a gente está aprendendo a ler e escrever. Frequentemente vem uma dúvida. Eu escrevo isto com G ou com GU? E também, outras palavras, outras letras, a gente fica na dúvida. Mas sabe qual é a melhor forma para a gente descobrir como se escreve uma palavra? Se é com uma letra ou com outra? É praticando a leitura, é praticando a escrita. E se não sabe como se escreve uma palavra, também podemos recorrer ao uso do dicionário. Quando a gente pesquisa no dicionário, a gente descobre tanto como a palavra é escrita, como também descobre o seu significado. Então, deixo já o recado para vocês. Aproveitem e usem bastante o dicionário em casa. Tá bom? Mas vamos lá. Este menino, ele está com dúvidas. Se escreve palavras com G ou com GU? Quais serão as palavras? Para isso, nós vamos fazer uma lista. Igual a gente fez também semana passada. A gente trabalhou com lista, que é um tipo de gênero textual. É um texto. Então, você vai pegar o caderno, você vai pegar o lápis também, para que a gente possa organizar as palavras que ele está com dúvida. Vamos lá? A primeira palavra que ele está com dúvida. Girafa. Girafa. Se escreve com G ou com GU. E aí, o que vocês podem dizer para ele? Outra palavra que ele está com dúvida é gato. Crianças. A terceira palavra. Gelo. E aí? Vocês acham que gelo se escreve com G ou com GU? Outra palavra. Águia. Olha aí. Águia. E temos mais uma. Foguete. Pronto. Cinco palavras. Cinco dúvidas. G ou GU? Enquanto vocês terminam de escrever, vocês também já aproveitem para pensar. E coloquem as respostas. Porque, colocando a resposta, assim a gente vai fazer a correção juntos. Vejam bem. Vocês sabem que letra vem logo depois de você usar o G ou o GU? Sabem? Qual é? Na girafa. Qual é a letra que vai vir logo depois? A letra I. G. Olha o som que eu pronuncio. G. Tensão de J. Mas se escreve com? Com que letra? Vamos lá. Vamos por parte. Vamos aqui deixar só essas duas palavras. A girafa e o gato. Olha só. G. 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 Se escreve com G. Girafa. Então, sempre que você vê uma palavra e você estiver na dúvida. G. pronuncia. Com esse som, você vai escrever com G. E não é com GU. Gato. Olha aí a palavra gato. G. Olha o som que você está pronunciando. Quando eu pronuncio G, significa que eu pronunciei apenas o som de uma letra. A letra G. Então, olha aí. Gato. Gato se escreve também apenas com a letra G. Não tem U. Então, já temos aí duas palavras corrigidas. Girafa e gato. G. E G. Agora, quais letras vêm depois do G? é das palavras... Quais letras vêm depois do G nas palavras acima? Vem a letra I, na girafa, e vem a letra A, na palavra gato. Temos outra pergunta. O som da letra G, é o mesmo nessas duas palavras? Vamos pronunciar de novo, para vocês perceberem se é o mesmo som ou não. Girafa, gato. Olha aí, mudou o som. Quando muda o som, significa que essa letra tem mais de um. Então, quando eu pronuncio a letra G antes do I, eu pronuncio com um som. E quando eu pronuncio a letra G antes da letra A, eu pronuncio com outro som. Girafa, gato. Agora, vamos lá. Nós temos aqui, novamente, a palavra girafa e agora nós temos também a palavra gelo. E aí? Crianças, quando eu pronuncio girafa e quando eu pronuncio gelo, é o mesmo som da letra G? Observem novamente, girafa, gelo. É o mesmo som? Olha, então, gelo, eu escrevo com G também. Não tem a letra U. Girafa, gelo. E aí, vocês vão perceber o quê? Vamos lá. As palavras acima podem ser escritas com outra letra no lugar do G? Olha, a gente percebe que, nesses dois casos, a letra G tem o som do J. A gente poderia colocar a letra J, mas, ficaria errado na escrita. Porém, ficaria certo na pronúncia. É por isso que muita gente confunde a letra G com o J. Fica na dúvida se coloca uma ou outra. Sabe por quê? Por causa do som. Porque quando a letra G vem acompanhada de I e quando a letra G vem acompanhada do E, a gente pronuncia com som de J. Mas, fiquem cientes que girafa e gelo se escrevem com G, não é com J. Agora, foguete e águia. Crianças, foguete, olha o som que, olha como é o som, guê, águia. Nesse caso, nesses dois casos, na verdade, já apareceu outro som. Vamos recapitular. Quando eu pronunciei gato, gato, girafa, gelo. O som era outros. E agora, eu pronuncio foguete. Quando eu pronuncio foguete, eu falo gui, então mudou o som. Nesse caso, a gente vai utilizar G, U. Usamos o G e a letra U para formar um dígrafo, que é o dígrafo GU. E aí, mudou o som novamente. E, professor Ricardo, e se a gente não usar a letra U, vai ficar como? Foguete. Olha como ficaria. Se eu não usar a letra U nesse caso, fica fogete. E vamos ver a águia. Águia é o mesmo caso. GU. Nesses dois casos, a gente usa GU, porque é um dígrafo, é apenas um som, mas a letra G precisa do U para acompanhar e fazer o som realmente e pronunciar a palavra de forma correta. Professor Ricardo, e se eu não colocasse a letra U, ficaria como? Águia. Águia. Uma pessoa que é rápida. Mas, quando eu coloco U nas duas palavras, fica foguete e águia. Qual letra que vem logo depois do G nessas duas palavras? Qual é? Vem a letra U. Por quê? Porque nesse caso aí precisa, olha aí, a letra U. A letra U precisa se juntar ao G para formar o som necessário. Foguete e águia. Ok? Qual o som da letra G nessas palavras? A gente acabou de pronunciar. G. Agora, vamos lá. Palavras com G, palavras com J. Olha aí, as letrinhas até dançando. Crianças, nós temos aqui figuras geométricas e essas figuras geométricas formam palavras, porque nelas tem sílabas. E aí nós vamos formar palavras com G, J, I, J, E. G, G, G. Estão observando? Então, quando a letra G acompanha, vem acompanhada com o E, eu pronuncio G, que é o mesmo caso do J com E, G. Então, perceberam aí? E também é o mesmo caso quando eu acompanho G com o I, G, e aqui nós temos J, I, G. Então, agora, sem mais delongas, vamos formar palavras? Que palavras vocês já conseguiram formar aí de casa olhando para estas sílabas para colocar no GE, no GI, no JI e no JE? Que palavras vocês já olharam, visualizaram e conseguiram montar? Tenho certeza que vocês já conseguiram montar algumas. Vamos lá, então. Para quem já conseguiu montar suas palavras, perfeito, agora acompanhe para ver se realmente formou-se de forma correta. Tá bom? Vamos começar com JE. Vamos começar de baixo para cima. Hoje a gente vai fazer tudo o contrário, olha aí. Palavras com JE. GE. Que palavras vocês conseguem formar com elas? Então, vamos aproveitar e colocar logo aqui embaixo? JE. Se eu pego JE, junto, por exemplo, com QUE, que palavra eu formo? Ou será que eu já formei uma palavra? JE, QUE, eu acho que a gente procura mais uma sílaba. Vamos procurar mais uma sílaba para formar uma palavra um pouquinho melhor? JE, QUE, olha aí, decidi colocar TI. E aí, crianças, que palavra a gente vai formar agora usando essas três sílabas? Pronunciem aí. JE, QUETI. Que palavra a gente formou? JE, QUETI. Olha aí, formamos a primeira palavra com JE, JE, QUETI. Agora, a gente vai formar outra palavra, mas, a gente vai continuar usando a sílaba JE, JE. Vou até colocar aqui, JE. que palavra vocês acham que a gente tem que formar agora? Se eu junto, JE, e também coloco, NI. Que palavra eu vou formar? Ah, tem gente aí falando, GÊNIO, professor Ricardo, mas GÊNIO é com G, não é com J. Olha, tá vendo? Preste atenção. JE, NI, Vamos pegar mais uma sílaba? A sílaba PA. E agora? Será que a gente conseguiu formar uma palavra? Vamos ler as três sílabas juntos. JE, NI, PA. JE, PA? Eu acho que a gente precisa colocar mais uma sílaba para formar esta palavra. O que vocês acham? Vamos lá, então. eu acho que eu vou colocar aquela que está ali, do lado. A sílaba PO. Vamos ler, então, como é que vai ficar. JE, NI, PA, PO. JE, NIPAPO. Olha aí, é uma fruta. Quem conhece o NIPAPO? É uma fruta que eu não gosto, mas formamos o nome NIPAPO. agora, nós vamos formar palavras com JI. JE. Cadê? Olha lá, olha ali, são as sílabas que estão nos quadrados. JE. Vamos escrever logo aqui embaixo? Colocar a sílaba JE. Crianças, olhando para o nosso quadro, que palavra vocês já conseguiram formar usando a sílaba JE? JE. Se eu colocar BOY. Vamos ver como é que vai ficar? JE, BOY. Eu acho que precisa de mais uma sílaba. E é uma sílaba que só tem uma letra. Vocês já sabem qual é? É a sílaba A. Vamos ver então como é que vai ficar a palavra? JE, BOY, A. JE, BOYA. Então, agora vocês já sabem que JE, BOYA, se escreve com J, não é? Pronto. E que outra palavra a gente pode escrever usando a sílaba JE, JE, I. Vamos então começar colocando ali? JE. Crianças, se eu coloco JE e uso a sílaba também LO, que eu acabei de destacar de azul, que palavra vai formar? Vamos escrever? JE, LO, JE, LO. E aí? Pronto, formamos uma palavra de duas sílabas, JE, LO. Agora, nós vamos para as palavras com JE, JE. Vamos circular, vamos marcar de amarelo os triângulos. JE, vamos aproveitar e colocar aqui embaixo também? E aí, que palavra vocês acham que começa com JE, JE? Vamos dizendo daí, se eu pego, por exemplo, a sílaba LA. Que palavra eu vou formar? Leiam aí. JE, LA, GELA. Olha, nós já temos essa palavra, GELA. Mas, se eu quiser colocar, por exemplo, a sílaba DO, e aí, que palavra eu vou formar? Eu já tenho a palavra GELA. Se eu coloco a sílaba DO, vai ficar com o quê? GELADO. Olha aí, GELADO. Escreve com O, mas tem um som de U no final. GELADO. Crianças, e se eu decidi colocar mais outra palavra? Lembrando, que aqui, tem uma palavra escondida dentro do GELADO, que é GELA. Não é? E se eu pegar agora a sílaba GÉ, e colocar com a sílaba MÁ, como que vai ficar a pronúncia? GÉ, MÁ, GEMA. A GEMA do ovo, olha aí, já temos a palavra GEMA. Mas, se eu ficar inconformado, e eu quiser acrescentar mais uma sílaba, a sílaba DÁ. Que palavra eu vou formar agora? Basta a gente ler. GÉ, MÁ, DÁ. GEMADA. Então, com isso, a gente formou aqui mais uma palavra. Tínhamos GEMA e acrescentamos a sílaba DÁ e formou GEMADA, que é o que se faz com a GEMA do ovo. Vamos lá, então. Agora, aqui nós temos palavras com G-U. Olha aí, Guarita, Consegui, Augusto e Guisado. Crianças, vamos separar as sílabas dessas palavras? O que vocês acham? A primeira sílaba que eu pronuncio aqui, da Guarita, Gua. A segunda sílaba, RRI, e a terceira, TA, Guarita. Se eu pronuncio Guarita com essas três sílabas, olha aqui, agora, eu decido tirar, por exemplo, a sílaba inicial, Gua. Se eu tiro o Guar, que palavra vai ficar? Se eu tiro Guar, vai ficar apenas Rita, Rita, que é o nome de pessoa. Agora, vejam aqui, eu tenho Consegui. Vamos pronunciar e separar as sílabas? Sílaba inicial, com, sílaba medial, é a sílaba do meio, Cé, sílaba final, Gui, com, C, Gui. Agora, se eu tiro novamente a sílaba inicial, olha aqui, tirei a sílaba inicial, ficou que palavra? Vejam bem, vamos lá, coloca lá na frente, se eu do Consegui, se eu tiro com, o que que fica? Segui, segui, continuando para a frente, então, no Consegui, eu descobri a palavra Segui. Agora, nós temos aqui Augusto, vamos separar as sílabas? Sílaba inicial, ao, sílaba medial, Gus, sílaba final, Tó, Augusto, crianças. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar a sílaba medial, tiramos a sílaba medial e que palavra a gente formou? Vamos ver que palavra a gente formou? A gente formou a palavra alto, alto, mas não é de altura, porque alto de altura a gente escreve com L no lugar do U. aqui, é o início, por exemplo, de autoescola, alto posto, que indica locais, é o início da palavra, alto, alto posto, autoescola. E agora, nós temos guisado, guisado, vamos separar as sílabas, sílaba inicial, gui, sílaba medial, za, sílaba final, dó, guisado. Vamos tirar novamente a sílaba medial, lembrando que a sílaba medial é a sílaba do meio. Então, vamos lá, tiramos a sílaba medial, que é a sílaba za, e o que que ficou? quando eu junto gui, do, guido, assim, eu formei o nome de uma pessoa, guido, ok? Agora, nós temos essas outras palavras aqui, rapagão, que é um rapaz grande, apagão, perdigão, e patagão, patagão é local. Vamos lá, rapagão, sílaba inicial, ra, sílaba medial, pá, e sílaba final, gão. Se eu tiro do rapagão a sílaba gão, fica rapa, olha aí, no rapagão, eu encontro a palavra rapa. e se eu tirasse, por exemplo, ra, e deixasse o gão, ficaria pagão, que é a pessoa que ainda não se batizou. No apagão, nós temos sílaba inicial, a, sílaba medial, pá, sílaba final, gão, apagão. no apagão, se eu tiro, por exemplo, a letra a, ou a sílaba a, o que que vai ficar? Vai ficar a palavra que eu acabei de pronunciar para vocês, da palavra anterior, vai ficar o que? Pagão, pessoas que ainda não se batizaram. perdigão. Na palavra perdigão, as sílabas que nós temos são, sílaba inicial, per, sílaba medial, de, sílaba final, gão. Perdigão. Se eu tiro o gão, que palavra eu vou formar? Se eu tirei a sílaba final, que é gão, eu fiquei apenas com a palavra perdi. Olha aí, que interessante. E agora nós temos a última palavra. A última palavra é patagão. Vamos lá então. Crianças, se a sílaba inicial é pá, a sílaba medial, pá, e a sílaba final, gão. patagão. E eu tiro, por exemplo, gão, que é a sílaba final. Que palavra eu vou formar? Eu vou formar a palavra pata. Então, olha lá, coloquei a palavra pata. Mas eu posso formar outras palavras, professor? Pode. por exemplo, se você tira o tá e fica pagão, pagão novamente. Estão observando como apareceu a palavra pagão em três dessas palavras? Então, meus queridos, eu espero que assim vocês tenham aprendido mais sobre o g e o gu. E assim eu me despeço da nossa aula de língua portuguesa. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!